Música Ruas desertas, águas paradas, feridas abertas, portas fechadas. Cidade antiga, minha cidade, queres que diga se já é tarde? Neste dedo triste e sombrio, o doce ver, quem ouviu? Dizes que é cedo, mas tenho medo e sinto frio. Música Rua das estrelas, ao longe o rio, escadas e esquinas, uma subida. Venas meninas, com tristes cenas num bar vazio. Rua das estrelas, com tristes cenas, com tristes cenas, com tristes cenas. Rua das estrelas, com tristes cenas, com tristes cenas, com tristes cenas. Ouve-se um canto, triste e cansado, parece um pranto, dizem que é fã. Rua do Ouro, chegou ao rocio, não sei se choro, não sei se rio. Subo à avenida, estou tão perdida, está tanto frio. Cidade antiga, dizes que é cedo Que queres que diga, se não te entendo Mas vou ouvindo e repetindo Mesmo não crendo Até cedo, minha cidade Sem frio nem medo Que Deus te guarde Com o teu segredo, contigo aprendo Que nunca é tarde Até cedo, minha cidade Sem frio nem medo Que Deus te guarde Com o teu segredo, contigo aprendo Que nunca é tarde Sim Música Música Obrigada.